E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Pulsar X2H, que ele tem uma proposta de ser um mouse ambidestro. Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo, porque basicamente ele é um X2V2, só que ambidestro, com botões dos dois lados, como vocês podem ver, ele tem o botão tanto do lado esquerdo, que é o lado normal, quanto do lado direito, que inclusive eu já tirei aqui e deixei os lados flats, mas eu vou já explicar para vocês como é que funciona. Mas basicamente essa é a proposta desse mouse, ser um mouse ambidestro para pessoas que são canhotas ou que realmente querem customizar o seu mouse, não querem usar os botões laterais, você pode tirar também. Mas vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho do unboxing. O unboxing é bem simples, mas é bem bonito. Abrindo a caixa o mouse vem em uma caminha bem legal, com uma apresentação bem bonita. E aí debaixo do mouse a gente encontra uma caixa com o cabo, manual, garantia, e também vem com um pacotinho com uns botões substituíveis, que eu já vou explicar como é que funciona. E também vem mais uma caixa pequena com um dongle receptor, dentro com apenas 1000 Hz de polém rede. Falando da construção desse mouse é muito boa, não tem nenhuma rebarba que você pode encontrar, na parte de baixo, dos lados, nas laterais, na parte do botão, está tudo muito bem construído. Ele também não faz nenhum barulho de plástico solto, então isso aqui também é um ponto muito positivo. Realmente a construção desse mouse é muito bom. E falando do coating, que é a pintura, o revestimento dele, em comparação com a versão preta, eu achei a versão branca muito melhor. Parece que ele fica muito mais agarrado na mão, ele não fica com marcas de dedo, não fica escorregadinho. Então eu acho que a versão branca, em comparação com a versão preta dos mouses da Pulsar, eu acho que é muito melhor do que a versão preta, né? Mas esse mouse também tem várias outras cores, como o vermelho, e também tem a parceria com o Demon Slayer, com várias opções muito bonitas aí. Eu sinceramente acho essa coleção de Demon Slayer maravilhosa, até futuramente pretendo pegar uma versão Demon Slayer para eu testar, quem sabe eu possa fazer review aqui para vocês. Mas enfim, eu peguei a versão branca, que tem um coach meio legal, e já deixo recomendado aí para vocês. Mas agora vamos falar das principais diferenças. Na real mesmo, esse mouse é igualmente o X2 V2, ou até mesmo o Pulsar X2H Mini, que eu testei aqui, ele tem totalmente as mesmas especificações, ele tem os mesmos botões ópticos, ele tem o mesmo sensor que é o Pixart PAW3395, os fits eram os mesmos, mas eu troquei. Não liguem que está tudo modificado, é que eu recebi umas coisas aqui da X-Ray Pad, então eu já modifiquei tudo o mouse justamente para testar, e que é um mouse que eu gosto muito, então realmente eu queria a melhor performance possível nele. Mas é isso, o mouse é praticamente a mesma coisa, mas eu vou falar primeiramente da diferença, como vocês podem ver, o shape é igualmente o X2 V2, tanto na parte de cima aqui que é o ramp, e a parte de baixo, as laterais, pode ser que ele seja um pouco mais flat, não sei dizer, porque eu não tenho um X2 V2 normal aqui, mas ele tem os dois botões dos dois lados, como vocês podem ver, eu aqui tirei e ficou totalmente flat, ele não fica aqui com os botões saltados para fora, isso aqui foi uma escolha, como eu não sou canhoto, eu acabei deixando ele normal, mas eu vou estar mostrando para vocês aqui, que na caixa, ele vem com esse pacotinho aqui ó, que vem com os botãozinhos, e é muito simples, você tirar os botões, eu vou estar mostrando para vocês, é muito fácil tirar os botões, eu tirei com a maior facilidade do mundo, e aí você pode colocar os botões novamente, só um minutinho que eu já mostro para vocês. Esses aqui são os botões normais, que vem com ele, e aí você pode colocar ele normal né, aqui ó, coloquei, ele já fica saltado para fora, como se fosse um botão mesmo, como você pode ver, agora ele já ficou saltado para fora né, que são os botões, eles até fazem barulho de botão, como vocês podem ver, mas se eu usar esses aqui ó, eles ficam totalmente flat né, eles nem ativam o botão lateral, então essa é a principal função desse mouse aqui, eu também se quiser tirar desse lado aqui ó, eu também posso né, como vocês podem ver aqui ó, está saindo para fora, e aí eu posso também colocar ali os botões flat, se eu não quiser usar o botão lateral, eu também posso fazer isso, mas a principal mesmo função é usar o braço esquerdo aqui né, eu não sou canhoto, nem sei como é que uso os botões do lado oposto né, mas é isso, essa é a principal função do mouse mesmo, é ser um mouse para canhotos, ou para quem gosta de modificações mesmo, estou colocando os botões aqui de volta, do meu gosto né, e vou guardar aqui no pacotinho, os botões laterais né, que são funcionais né, que pegam, bom, vamos lá, e falando do resto do mouse né, como eu estava falando, ele é igualzinho aqui o X2H mini né, que eu tenho, os botões são ópticos, então agora a partir do X2V2, X2A, X2H, eles tem botões ópticos, ou seja, são botões da própria pulsar mesmo, e eles tem uma ótima velocidade, eles tem uma resposta muito rápida, eles não tem double click né, você não vai ter tanto problema, porque o debounce time dele, por ser óptico, então vai ser um debounce time muito mais rápido, muito melhor, eu inclusive até recomendo, tá deixando no software, o debounce time no mínimo possível, que vocês vão tá tirando bom proveito, mas infelizmente né, como eu já disse no vídeo do X2H mini, eles tem botões um pouquinho mais molenga, não senti tanto molenga, como eu senti no X2H, parece que no pulsar X2A, que é esse aqui, tá mais fixo, não consigo ir achar tão molenga, quanto aqueles ali, mas ainda assim, são problemas crônicos, dos modelos, que tem mouse óptico né, que tem botões ópticos da pulsar, mas falando do scroll, o scroll é bem legal, eu senti que tem uma boa resposta tátil, eles tem uma ótima marcação né, cada degarozinho que você passa assim, é muito bom mesmo, ele tem um ótimo clique, não, inclusive não dei nenhum miss clique né, porque o scroll é bem fixo, eles não ficam sambando pro lado, então é um scroll muito legal, recomendo demais aí, e eles são scrolls da própria fabricação da pulsar, eles são o pulsar blue encoder, que são um encoder novo aí da pulsar, então tá bem legal, e os botões laterais, eles também, também legais, apesar de ser botões que saem, são bem fixados, eles não ficam saindo pra fora, eles não tem post travel e pet travel, é bem pouquinho mesmo, como vocês podem ver, eu tô mostrando pra você, e eles não ficam balançando, eles ficam bem fixados mesmo, então mesmo assim, o botão saindo, eles realmente ficam bem presos, você não vai ter problema com isso, então nem se preocupe, os fits dele aqui, são de PTFE, então é o padrão da pulsar, eles vêm com bons fits, mas eu não sei porque, eu senti esse do X2A, mais lento que o X2H, que eu testei ali, eu não sei, eles não tem uma boa velocidade, como vocês podem ver, eles são bem devagar, inclusive, realmente, se vocês tiverem esse mesmo problema, especificamente com o X2A, ou com o modelo que você tem agora, da pulsar, recomendo tá trocando por outros modelos de fits aí, como um X-Ray Pad, um Core Pad, um Tiger, esses fits aqui, eu não achei legal, eu até senti necessidade, de tá aumentando a sensibilidade, nos meus jogos, porque, realmente, não foi muito legal, a minha experiência, com esses fits, do X2A, porque no X2H Mini, tava bem melhor, e por fim, o sensor dele aqui, é o PixArt PAW 3395, que dispensa apresentações, todos os mouses da pulsar, tem esse sensor, e todos os mouses top de linhas do mercado, tem esse sensor aqui, ele é extremamente rápido, responsivo, não tem flicks, não tem erro, não tem problema nenhum, e o legal dele, é que ele tem a compatibilidade, com o MCU Nordic, que chega até 4K, de Polenheit, né, 4000 Hz, de velocidade, então, isso aqui é bem legal, eu já deixei minha opinião, sobre 4000 Hz, então, se você, gostar de testar, o 4000 Hz, do Polenheit, você pode testar, mas ainda eu acho, que 2000 de Polenheit, já tá de ótimo tamanho, não vai pesar muito, seu computador, você não vai ter muitos flicks, porque é uma tecnologia nova, então, não vai ser preciso, você, usar 4000 Hz, de Polenheit, então, geralmente, eu uso em 2000 Hz, de Polenheit, e já tá, de ótimo tamanho, aqui pra mim, e pra acabar aqui, o vídeo, eu vou falar um pouquinho, do software, que é o Pulsar Fusion, acho que é um software, bem legal, porque ele tem uma interface, bem clean, e bem intuitiva, na home, aqui você pode escolher, o mouse que você tem, ou se você tem vários, mouses da Pulsar, vai aparecer aqui, todas as opções, que você tem, e na primeira aba, aqui você pode, remapear, botões, ver a bateria, desativar e ativar, um ciclo, que eu particularmente, não gosto, mas vai de você experimentar, o debouse time, que eu recomendo, você tá deixando em 2 milissegundos, mas se você quiser, testar em 0 milissegundos, também você pode, porque o mouse é óptico, eles tem botões ópticos, e na segunda aba, performance, você pode escolher, o DPI que você quiser, contra os estágios também, eu sempre escolho, dois estágios, e que é, 800 de DPI, e 1600 de DPI, e embaixo, a gente encontra, as configurações, de Polenheit, que se você não tem, o dono receptor 4K, só vai aparecer, até 1000 Hz, de Polenheit, mas se você tiver, o dono receptor 4K, vai aparecer aqui, todas as opções, aqui em mouse e parâmetros, você pode estar deixando desligado, esse Improve Precision, que é basicamente, a aceleração do mouse, e isso atrapalha muito, nos jogos, e tem as funções, de load, de 1 e 2 milímetros, e também, tem as opções, de Ripple Control, e Angle Snap, que eu recomendo, estar deixando desligado, e por fim, temos aqui, as funções de macro, então é isso pessoal, espero que vocês, tenham gostado do vídeo, obviamente, não é um mouse, que é para todo mundo, é um mouse, que é mais deixado, é para pessoas, que são canhotas, ou para pessoas, que gostam, de fazer modificação, do mouse, é muito legal, ter a possibilidade, de trocar os botões, tirar, ou recolocar, então é muito legal, ter esse tipo de mouse, no mercado, mas se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, para mais conteúdos, como esse, me segue lá no Instagram, para saber os spoilers, dos próximos vídeos, e eu agradeço, a todo mundo, que ficou até aqui, e até a próxima. E até a próxima.